Música Hora de falarmos de sorrisos saudáveis E eu estou aqui, é claro, com o doutor Eduardo Perlin Na Oral Unic E hoje nós vamos falar de tecnologia Raio X, esse raio X daqui é incrível, né? Exato, né? A gente precisa de um exame de imagem Para conseguir dar um diagnóstico Para dizer exatamente o que a pessoa precisa Quando a pessoa nos procura para fazer uma avaliação Nós nos baseamos na parte clínica A gente analisa, vê o que ela tem na parte externa Na parte interna, intrabucal Mas, na maioria das vezes, a gente acaba tendo a necessidade De optar por um exame de imagem Por isso que a gente tem esse aparelho aqui na clínica O exame é feito na hora, no momento Não precisa mais, antigamente precisava de uma sala Para fazer a revelação E não ficava pronto no mesmo momento Agora, em questão de um minuto, esse exame já está pronto E já estava no computador Gente, ele é incrível Porque ele dá uma visão bem ampla da nossa saúde local, não é, doutor? Eu posso dizer isso Porque a Oral Unic agora cuida do meu sorriso E eu fiz esse exame Então a gente senta, apoia aqui, né? E ele faz a imagem Ele faz um giro aqui, em torno da pessoa E esse aparelho é indolor Não tem dor nenhuma A pessoa só fica ali paradinha É muito rapidinho Em torno de 30 segundos ele fica girando em torno da pessoa E em um minuto a imagem já está lá no meu computador E ali a gente consegue ver tudo sobre a saúde da boca 100%, todos os dentes Até coisas que a gente até imaginava que nem tinha Verdade, com certeza Minha secretária do dia que foi fazer o exame Ela contou com uma sensibilidade E descobriu que tinha um siso Que ela nem sabia que estava ali E agora começou a aparecer a pontinha nele Então ali a gente tem o diagnóstico Então a gente já planeja o tratamento Sabendo tudo que vem lá para frente Não vai ter nenhuma surpresa no meio do caminho Pois é, a Oral Unique, além de trabalhar para a nossa saúde Dos nossos dentes A Oral Unique também trabalha para o embelezamento dos nossos dentes Com facetas de porcelana Lentes de contato A questão da hormonização facial Que nós estávamos comentando agora há pouco E a Carmen Que muitas pessoas dizem Ah, eu gosto do sorriso daquela pessoa Se as pessoas vêm de uma referência Ah, eu quero sorriso igual da Giovana Antonelli É possível? Igual da Giovana Antonelli A gente consegue colocar os dentes lá A questão da harmonização da face A gente tem que fazer um estudo A gente faz fotografias Analisa-se Ela tem um lábio grosso Se você não tem um lábio grosso Não vai conseguir ficar com o sorriso igual Então a gente pode fazer um preenchimento no lábio Para deixar ele mais carnudo Que nem o pessoal acham Então são detalhes que a gente tem que ir implementando Para chegar no ideal Por isso que o importante é a nossa primeira consulta O planejamento Que através do planejamento A gente consegue chegar no que a pessoa quer É isso aí, gente A Oral Munic Trazendo uma odontologia totalmente diferenciada Um conceito muito mais humanizado aqui para Porto Alegre São muitas unidades no Brasil inteiro E Porto Alegre acabou de receber essa unidade Aqui na Plínio Brasil Milano Que eu tenho a maior honra De estar divulgando para vocês Porque é um espaço incrível O atendimento é maravilhoso E o carinho que eles têm com a gente Olha, vocês não têm noção Eu posso dizer porque Como eu disse para vocês Eu estou cuidando do meu sorriso agora aqui E tudo aquilo que a gente Que eu faço no programa Eu gosto de passar para vocês Porque a gente, de uma certa maneira Quando está divulgando o espaço A gente está avalizando E é muito importante a gente avalizar Aquilo que a gente acredita Com certeza, sem dúvida E o doutor Eduardo Gente, assim, sem palavras para ele Maravilhoso E assim, gente Eu vou contar um segredinho para vocês Os valores são muito bons Vocês estão deixando possível Toda essa tecnologia para todo mundo, não é? Sem dúvida A gente busca deixar acessível a toda a população Nós estamos comentando hoje Um pouquinho do raio-x O que acontece Muitas vezes a pessoa vem até aqui Para fazer uma avaliação Para buscar o que ela precisa no tratamento E eu vejo que ela tem a necessidade De fazer esse raio-x panorâmico Então o que acontece Eu não consigo dar a resposta correta dela Sem o exame Eu não cobro nada Para fazer a realização desse exame Desde que ele seja necessário Para a realização do tratamento Então a gente busca o que? Busca dar o tratamento ideal E daí sim, chegar nos valores Combinar as condições Para que fique bom para todo mundo Isso aí, todo mundo sorrindo Porque o sorriso abre todas as portas Não é, doutor? Muito obrigada por hoje Semana que vem é claro que eu estou aqui Mas você vem antes Aqui deixar o seu sorriso lindo Na Oral Unique Que fica na Plínio Brasil Milano Número? 358 358